Boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Hoje a gente vai fazer geladinho mousse de maracujá. Tipo geladinho gourmet. Então, hoje a gente vai usar meia xícara de açúcar, porque o leite condensado já é doce. É uma caixa de leite condensado. Uma xícara dessa grande cheia de maracujá, que é o suco concentrado. Aqui é a polpa do maracujá concentrada, que eu tirei do maracujá. Você passa o maracujá na peneira. Passa aí bem concentrado, para não bater, não precisar colocar água. Uma caixa de creme de leite. E um copo de leite líquido. Aí vamos colocar aqui no liquidificador o leite. O açúcar. O creme de leite. Não sei se está dando para ver o liquidificador aí. Porque a câmera está meio abaixa. Deixa eu botar o copo aqui mais embaixo. Para dar para vocês verem eu colocando. O suco do maracujá. O suco do maracujá. Concentradíssimo. Você passa, sem bater ele no liquidificador, é só você passar na peneira. O que eu fiz com ele? Primeiro eu congelei a polpa dele com a semente. Aí depois descongelei. Quando eu descongelei, ele consegue sair melhor. A polpa consegue, a gente consegue tirar a polpa melhor. Depois que descongela, aí você consegue passar ele na peneira e ele sai com a maior facilidade. Ele sai melhor do que quando você parte. E logo em seguida você, você tenta fazer. E aqui temos o leite condensado. Só isso aqui. É o gelado de um mousse de maracujá. Se você quiser, você coloca emulsificante. Mas esse eu não quero colocar emulsificante. Quero deixar ele puro assim. Para dar aquele sabor especial. Bom, a gente vai pegar esse saco aqui. Eu acho que esse é o número 24. Aí você marca. Eu marco. Porque eu vendo os outros geladinhos de um real. Aí eu marco o valor que eu vendo. Ou então você coloca o nome em cima. Mousse. Geladinho mousse de maracujá. Você pega uma caneta de marcador. Permanente marca. Mousse. De maracujá. Você pode marcar no saco. Para você se basear e não misturar com os outros geladinhos. Aí eu coloco o preço. Porque eu vendei ele super mais caro. Do que o outro geladinho. Aí você vai tirar daqui. Colocar em um vaso. Que você está vendo. Olha a textura desse geladinho. Então, ele é realmente... Na realidade, ele é um mousse. Ele não tem diferença nenhuma. A única diferença é que ele vai estar... Num saquinho de geladinho congelado. Como se fosse um geladinho. Por isso o nome mousse de geladinho. Aí você vai colocar aqui. Você não pode colocar muito cheio. Senão, você não vai conseguir amarrar. Se você colocar cheio demais. Você não vai conseguir. Olha o que eu faço. Aqui. Mousse de maracujá. O valor está do lado. Gente. Para quem gosta de mousse de maracujá. Esse geladinho. Está divino. Realmente divino. Ele é difícil de amarrar. Porque você vai colocar em um saquinho pequeno. Se você colocar naquele grande. Você só vai ter... Você vai ter que vender bem mais caro. Bom, a gente está aí. Deu para 18 geladinho. Aí você me pergunta. Um geladinho tão caro, Elza. Que não vai ter saída. Mas assim. O negócio a gente tem que aprender a diferenciar. Isso a gente não pode trabalhar só. Com geladinho barato. Porque sempre existe aquela pessoa. Que quer uma coisa de mais qualidade. Sempre aparece um. Que quer algo de qualidade. Então a gente tem que. É como é que fala. Ver se ficar. Modificar o nosso negócio. E não fazer só aquele geladinho. Que eu vendo de um real. Que é barato. É mais barato. Em compreensão. A matéria-prima dele. É muito mais barato. Que esse aqui. Mas. No ramo do negócio. A gente tem que ter de tudo. Por isso. Eu fiz. Eu fiz o de ameixa. Foi um sucesso. Hoje estou fazendo de maracujá. E garanto. Se você fizer. Seus clientes vão amar. Não vai perder. E assim. Aquele que compra geladinho. De um real. Ele pode muito bem. Também comprar. O de um e cinquenta. Hoje ele compra um de um real. Amanhã ele volta. E compra o de um e cinquenta. Né? É. É um excelente negócio. O lucro é pouco. Porque a matéria-prima dele. Custa caro. Mas a gente tem que ter dos dois. Né? Isso. Tem que ter do caro. E o barato. Se você gostou do vídeo. Gente. Não esqueça. Deixar seu joinha aí. Para ajudar o meu canal. A crescer. Não é dizer que eu vou ganhar. É porque vai ajudar o canal a crescer. O YouTube. Cada like que vocês dão aí. Cada joinha que vocês dão. O YouTube. Ele faz com que. Seu canal. Ele envia seu canal. Para várias pessoas. Para outras pessoas. Também poderem assistir. Aí por isso que a gente pede. Sempre que vocês deixam joinha. Para a gente sempre permanecer no YouTube. Desde já. Obrigada pela participação. E até o próximo. Bom gente. Me desculpa aí. Que eu falei. Duas palavrinhas erradas. Não é modificar. É modificar. É porque eu tenho mania. Às vezes. Eu falo errado. E. E outra coisa. Também. Inovar. Não é isso? No ramo do negócio. A gente tem que inovar. Cada dia. Modificar as coisas. A gente tem que inovar. Fazer com. Que o seu negócio cresça. A cada dia. Fazendo novidades. Coisas novas. Porque as pessoas vão lá. Vai sempre encontrar coisa nova. E vai querer. Sempre estar ali. Comprando o seco. Muito obrigada por tudo. E vai. Não. Não.